Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. E antes das reflexões que nós vamos fazer, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de dois córregos, que é a Koala. Há 30 anos a Koala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Koala ultrapassa gerações com produtos concentrados de qualidade. Gente, ó, esse aqui é o de hortelã. Ai, que delícia! Você não tem noção da sensação de limpeza, de frescor que dá. Ele é super concentrado, por isso, algumas gotinhas num litro de água já vão fazer toda a diferença e você vai ver o cheirinho que você vai deixar aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Aqui na descrição do vídeo tem o site da empresa, as redes sociais, para você conhecer soluções práticas para você usar o Koala aí no seu dia-a-dia. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira! E nós estamos alternando reflexões, que eu faço de maneira livre, com perguntas que foram enviadas tanto aqui no YouTube quanto lá no direct do Instagram. E hoje é dia de pergunta. Pergunta dela diz assim, André, gostaria de saber se você poderia fazer um vídeo dando seu ponto de vista sobre relacionamentos com narcisistas e sociopatas. Estive em um relacionamento com um e mergulhei no mais profundo abismo do inferno. Olha, realmente é complicado quando a gente cruza com uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. Então, é complicado. André, quais são os sinais de que a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista? Bom, é claro que cada comportamento é um... Eu não sou psicólogo, não é? Eu sou filósofo, especialista em relacionamentos, então não quero ficar entrando numa área que não me pertence, mas tem algumas características desse transtorno de personalidade narcisista, que é uma necessidade de se sentir sempre muito grandioso. É aquela coisa da pessoa que quer se sentir sempre... A pessoa quer falar dos seus feitos, sempre ela faz mais, o trabalho dela é o melhor. Então, é uma necessidade de grandiosidade muito grande. É algo muito exacerbado isso. Uma coisa é nós falarmos das nossas conquistas de maneira saudável, de maneira comum. Outra coisa é aquela pessoa que tem uma necessidade de estar sempre se mostrando, de estar sempre se engrandecendo, de se sentir sempre maior que os outros. Inclusive, você sabe que pode acontecer até o oposto. Tem gente que quer se mostrar sempre muito humilde, justamente porque ela quer fazer da humildade uma grandiosidade. Então, ela entende que a humildade é uma grande virtude. Então, ela se faz de muito humilde. Aquela pessoa humilde, aquela pessoa... Porque, na verdade, ela quer se sentir grandiosa, que todas as pessoas a exaltem por sua humildade. Você sabe que tem até isso. Então, ai meu Deus, o ser humano é uma caixinha de surpresas, realmente. Uma outra característica é também a sua incapacidade de empatia. Então, o transtorno de personalidade narcisista, a pessoa tem uma incapacidade de empatia, ou seja, de se colocar no lugar do outro. Sem contar que a pessoa também, ela tem uma insensibilidade muito grande. Aliás, essa incapacidade de empatia, pra mim, é praticamente como sinônimo, né? Então, uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, é justamente uma pessoa que não desenvolve a sensibilidade. Então, quer dizer, dane-se se você estiver sofrendo, dane-se se isso vai te fazer mal, dane-se se isso não te agrada, dane-se se isso faz... Se você é muito sensível em relação a isso, eu não consigo me colocar no seu lugar e não tenho sensibilidade alguma em relação aos seus sentimentos, ao que você sente, eu não tô nem aí pra isso. O que importa sou eu. Então, existe também um egocentrismo. Tá tudo voltado pra ela. É o que ela quer, a maneira que ela quer, do jeito que ela quer, da forma que ela quer. Ela manipula, ela consegue controlar as situações, desde que seja interessante pra ela. Então, ela mantém e pratica a manutenção dessa relação ou dessa situação, enquanto isso for conveniente pra ela, se manter nesse tipo de situação. Por isso que quando a gente identifica determinadas coisas, quando a gente percebe determinados comportamentos, a gente precisa ligar o alerta e a gente nunca pode deixar de ter a postura e o posicionamento. Se não, nós somos sugados por essa pessoa de uma tal forma que aí, olha, essa pessoa vai drenando todas as nossas energias para inflar o seu ego. Olha lá, eu tenho a necessidade da grandiosidade, então eu não tenho sensibilidade. Eu não sou uma pessoa sensível, então não importa que você esteja sofrendo. Pelo contrário, o seu sofrimento alimenta o meu ego. Olha isso. O seu sofrimento alimenta o meu ego. Então, quanto mais você chora, quanto mais você sofre, mais eu me sinto poderoso, grandioso. Narciso, na mitologia, é aquele que chegava no lago e ele se encantava com a própria beleza. Oh, como sou belo, como sou belo. E ele ficava, o lago servia de espelho para que ele contemplasse a própria beleza. E aí depois ele acaba caindo no lago e morrendo afogado. Quer dizer, ele morre por causa daquela característica que ele tinha. Então, quer dizer, eu tenho a necessidade... Oh, como sou belo, como sou maravilhoso, como sou... Esse era Narciso na mitologia. E o narcisista, por vezes, ele nos transforma no lago. Nós somos o lago onde ele se vê refletido. Então, quer dizer, eu me transformei no lago, o narcisista se vê refletido. Então, quando eu sofro, quando eu estou ali, ele se sente poderoso, ele se sente belo, ele se sente o macho alfa, não é? Ou a fêmea, macho, fêmea, aqui, gay, hétero, é a pessoa, entende? Então, a pessoa se vê projetada em você, no seu sofrimento. O seu sofrimento, ela vê refletido, na verdade, você fala assim, e você, por vezes, olha isso, você, por vezes, está sofrendo porque você quer sensibilizar a pessoa. E você não percebe que, sofrendo desse jeito, você está alimentando o ego da pessoa. Você não está sensibilizando ela. Você está fazendo exatamente o que ela quer. Entende? Você está refletindo justamente o que ela quer ver. O seu sofrimento mostra para ela o quão grandiosa ela é, o quão poderosa ela é. Você dá exatamente o que ela quer. E é por isso que, por vezes, a pessoa que tem esse transtorno de personalidade é uma pessoa que o relacionamento vive com brigas. Porque ela percebeu que você é uma pessoa que sofre por ela. Então, é como se o ego dela fosse uma caixa d'água. E aí, essa caixa d'água, ela vai baixando, vai baixando. Opa! Eu preciso me sentir grandioso novamente. Eu preciso me sentir belo e poderoso novamente. Então, eu procuro algum motivo para brigar. Sabe, brigas fúteis que começaram e você fala, gente, eu não acredito que começou uma briga por causa disso. Por quê? Para ver você sofrer novamente. Joga aliança. Aí, vê você sofrer, vê você correndo. Desliga o celular. Para depois, na hora que ligar, ver que você ligou 400 vezes para ela. Não é assim? Hein? E aí, você alimenta justamente tudo aquilo que a pessoa quer. Você se transformou no lago onde ela vê a imagem poderosa sendo refletida. Então, gente, quando a gente entende isso, quando a gente toma consciência de algumas coisas, a gente fala, o quê? E eu vou permanecer nesse inferno? Eu vou permanecer nesse tipo de situação? É esse tipo de situação que eu quero para mim? É nessa hora, por isso que eu digo que quando a gente começa a perceber determinadas coisas, a gente tem que ter uma postura, a gente tem que ter um posicionamento. E se a pessoa insiste, aí a gente fala, vou cair fora disso. Ao invés de, ah, não é? Servindo ao poderoso e que vai se sentindo cada vez mais poderoso, cada vez mais, não é? Grandioso. Muito cuidado. Gente, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, meu site, do treinamento emocional, principalmente para quem está passando por término de relacionamento. Treinamento são cinco horas de aula, não é? Para te auxiliar nesse processo, para você entender o término, o processo de término. Talvez já tenha começado de maneira errada esse relacionamento. Carência, o que é de fato reconquista. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tem também o apoia-se, né? Que é o primeiro link aí, se você quiser apoiar o canal, fazendo algum tipo de doação. Será sempre muito bem-vinda, porque olha, ajuda muito o canal, com certeza. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho